Aí, vamos então para os piques e bãos dessa partida, RNG contra a equipe da Hunter Thieves, vamos ver se vem maguinho, se não vem, vamos ver o que o Sr. Gala traz aqui para esse jogo, mas a sequência de bãos tá aí, mal cai fora, RNG já tira Azir também, ok, eu acho que no geral, viu Dudu, a questão do Azir, mais uma vez eu vou sempre bater na tecla, a gente viu o que ele fez para todos os times na questão do Worlds, o poke que ele impõe no meio é muito chato, e o Shahruu quer ter uma vida tranquila nesse meio. Exato, é a questão que o Azir, assim, o Azir ele tem scaling, é um campeão de late game, ele dá muito dano, ele tem a questão de ter o dano constante do dano mágico, que é uma coisa que não é muito bem balanceada, digamos assim, dentro do jogo, porque você não tem essa expectativa de campeões conseguirem dar tanto dano constante mágico, isso é mais uma questão dos atiradores com dano físico, e além disso ele ganha lane. Dos níveis iniciais, ele ganha lane, cara, ele tem o potencial de gank nível 6, é um campeão muito, muito completo, e outro também, que é bem completo. Falando em Maguinho, falando em Maguinho, temos Face de Piquiume, tem acontecido nos jogos onde ela não é banida, passa para esse lado azul, tem sido a principal escolha, e o Atrox, que passou a ter mais esse foco nos banimentos, acho que tentaram muita coisa contra ele, e acabaram falando assim, agora que está chegando nos jogos decisivos, vamos só banir? Até falo que campanhas se complicaram por essa insistência no Atrox de deixar passar, de, ah, não é tão forte, principalmente no play-in ali, o pessoal não estava deixando passar muito o Atrox, tanto que o Atrox, ele estava liderando aquela questão da bola de cristal em mortes, que muitas pessoas estavam pensando que ia ser o Nautius, porque ele era mais picado, só por isso, ele estava em todo jogo. Olha que coisa linda. O barulho da torcida com a imagem do Uzi ali, realmente chamou a atenção, o pessoal fez, o Uzi é um jogador histórico, não tem como, dentro da China, por exemplo, ele é muito querido, tem uma fã base enorme, até tentou voltar a jogar, mas não deu, e a gente fica só com as lembranças mesmo. Nunca se sabe o que o futuro nos reserva, vai que esse pessoal tudo volta a jogar, vai que acontece alguma coisa aí, eu busco mais uma vez a competição, mas enfim, estamos de volta para o draft, ia se vira Yumi, expectativa normal, né? Sim, apareceu a Yumi, a gente já espera. Em compensação, do outro lado, Serafine e Senna. Eu já entorte o nariz aqui, que não gosto de Serafine. Cara, eu acho que no geral aqui, até mesmo, a gente vai ter provavelmente essa composição lá no bot fixada, mas quero puxar uma pontinha para a Senna, pelo sustento que ela consegue trazer para essa equipe ao longo da partida, então ainda existe um jogo mais de defesa, visto aqui para a equipe da Hunter Thieves, e o Biff vai jogar com uma fiora, muito potente, abre side lane, está complicando a vida da Hunter Thieves já no theft. E essa questão de sustento que você está falando, Stoker, não é só da Senna, a Serafine também tem esse quesito. Então, quando essas composições começaram a aparecer, de Senna a Serafine, para mim algumas curiosidades sobre ela que foram acontecendo durante os metas. A Serafine, normalmente, é a principal fonte de dano em composições que ela é feita, tendo os recursos da rota inferior, e quando bate ali a margem de 26 minutos, é tanto sustento, mas tanto sustento, que é complicado você comprar uma teamfight. É claro, tem o potencial de iniciação, você tem que tomar inúmeros cuidados com isso, e agora já andando um pouco aqui mais no draft, aparece esse Renekton contra a Fiora. Eu creio que faz bem mais sentido do que normalmente a gente estava vendo aparecer esse Renekton, mas eu ainda assim não acho que o Renekton está no grande ponto de estar aparecendo no meta atual. Apesar disso, sempre tem aquela oportunidade, né? Está com fúria, o dano explosivo do Renekton é muito grande, você fez uma troca errada, vai ser punido num dive logo em seguida pelo Renekton, tudo isso ele tem a favor. Só que esse matchup é um jogo mental muito grande, cara, porque é um stun point and click, e a Fiora tem que dar o W, para poder sair muito melhor na troca. E, sei lá, cara, você tem que ir pensando, adivinhando quando o cara vai utilizar, e mesma coisa do Renekton, tentar se proteger para não utilizar em cima do W da Fiora. Um jogo de timing muito certeiro tem que ter os dois, e na sequência a gente vê aqui os bans, rolou bans em cima dos jungles, tiram já ali o Graves, que a gente falou de todo o potencial que apareceu aqui nas fases de AdWords, e até mesmo para poder jogar com ele seria algo perigoso. Saí elas logo na sequência, vamos ver agora o último bando da equipe da RNG. Beleza, vamos vendo. Aqui o Graves foi retirado mesmo, né, é uma escolha muito forte, cresceu demais nesses últimos tempos. Ainda resgatando um pouquinho da Belveth, que a gente não falou tanto, ela vem mais como um pocket, né, para a maioria dos caçadores que estão gostando. E o Closer jogou bem com ela na primeira partida, então tem um pouco de respeito aí também, né. Sim, sim, é uma campeã tão diferente, que está aparecendo pouco, mas quando aparece está fazendo um estrago até que legal, a gente viu na Blue Play aparecendo, uma gameplay um pouquinho diferente. Então, é, tira essa essa Belveth aí tranquilinha, para não ter problemas com coisas inconvenientes. O Victor vem aparecendo pela Handicap como quarto pick, blind, né, não tem visão ainda de qual que vai ser a escolha de resposta da RNG. O Victor aqui ganhou também bastante prioridade nesse Mundial, apesar da win rate dele não ser tão alta, eu sinto que dentro dos times que sabem muito bem como usar esse Victor, principalmente nas teamfights, tem se sobressaído, tem criado vantagem, ainda mais com o banimento do Azir, eu acho que quando a gente fala de mago de controle, ele se encaixa muito bem exatamente no que os times procuram. Vai mostrando a Vaia agora, a equipe da RNG, as equipes da LPL gostam muito dessa caçadora, e é aquilo, né, é uma habilidade que vai ter para usar dentro da teamfight, ou em skirmishes, que ela vai simplesmente clicar no atirador adversário, e já conseguir garantir isso. Sinto, inclusive, que os jogos em que equipes estavam contra o atirador, que era o recurso do time, a Vaia traz uma capacidade de você lidar com ela muito bem. Por isso que quando a Zeri estava muito no meta, extremamente poderosa, o counter direto era a Vaia. Aperta R em cima. A própria Sivir também, né? É que a Sivir, ela consegue lidar um pouquinho melhor por conta do... Tinha que beitar o shield primeiro, sim, sim. Só que o que era feito bastante, é porque tinha no meta da época, era Yumi e Zeri com uma Vaia, aí você mandava a Yumi junto, ela cancelava junto com as skills dela, com a ult, essas coisas, o shield da Sivir, e dava para engajar. Só que contra Sivir era um pouquinho mais perigoso. Enfim, aqui não tem nada disso, é Senna, é Serafine, é Victor, principalmente o Victor. É que assim, o Victor você tem que tomar cuidado para engajar nele, porque, beleza, você pode engajar, você pode conseguir um abate. Só que o Victor era um campeão de burst, ele taca tudo em meio segundo, e já fez o dele. Só recuou depois e deixa ela tomando dano no adversário. Tranquilo a vida dele, na verdade. Às vezes é um dano que você não espera. É um burst que você não consegue, porque, principalmente quando acontece esse momento da entrada, que o Napon falou, às vezes é o E e o R juntos, que já tiram ali muito dano, dependendo do tempo do jogo, da itemização, do quão forte está esse Victor. E agora com a composição fechada, dá para ver que a Henry Tives vai se focar realmente naquele ponto que eu falei. Transição de meio de partida, buscar essas teamfights, eles têm muito potencial de iniciação, inclusive iniciação na backline, que é uma coisa que você precisa quando você está lidando contra uma CV. Tá aí. Acho interessante também a escolha do Closer para vir com esse Jarvan, mas tem que ser muito bem termizado, tem que ser boas decisões de entrada com o Cataclisma, para ver quem ele vai aprender nessa composição, porque o jogo também da RMG, a gente sabe que é orientado para a luta, é orientado para esses campeões, consegue impactar muito dano. O próprio Chihu jogando com a Kyle, ele vai estar solto nas fights e vai impactar muito dano em pouco segundo. Então, tem que tomar cuidado com isso, porque provavelmente a iniciação do Jarvan vai chamar, sim, o seu time para vir logo atrás. E Jarvan contra a Sivir, mesmo que ela utilize o Shield, ainda vai ser criado o terreno ao redor dela com o ultimate do Jarvan. Não toma o dano, mas ainda aparece o terreno. Então, o que seria possível é até isolar a Sivir, porque se você tem muito dive de backline, no time da RMG também. É a Kyle, é a Fiora, se ela vier para a teamfight, ela vai. Então, tudo isso você pode isolar um pouquinho a Sivir da fight. Mas está aí, Summoners It Natal para vocês. Vamos para o jogo. RNG contra a equipe da 100 Thieves. Está 3-0 para a equipe da RNG. 1-3 para a equipe da 100 Thieves, que ganhou hoje contra a Flying Oyster. Esse é o primeiro game, né? Apareceu no dia de hoje. Vamos ver se eles conseguem tirar mais umzinho, pelo menos. Tem dois desafios muito grandes pela frente. Esse jogo de agora e o próximo também, que é contra a Jindy. A 100 Thieves não tem vida fácil, mas, claro, eles vão dar o seu melhor. Vão tentar de tudo aqui agora. Jarvan, campeão que pode gankar muito cedo, que pode desbalancear a partida cedo por conta dos ganks. Uma coisa interessante é que o Ruhi acabou ficando com a Serafine. Ainda pode ser o cara que vai pegar os recursos, mas, normalmente, nas estratégias que a gente estava vendo, a Serafine ia para as mãos do atirador. Então, acho que é a primeira vez que está aparecendo a Serafine nas mãos de suporte. Inclusive, fico bem feliz com isso, porque eu coloquei a Serafine como multi-holes no nosso bolão. E aí, aparecendo de fato. Vamos ver o que vai ser gerenciado de recurso da botlane da equipe da Hunter Thieves. O cara não sorta o maguinho de jeito nenhum, cara. Não vai deixar de lado. Mas é importante a gente ver como vai ser esse crescimento, como você bem comentou, Dudu, aqui na partida. Eu queria perguntar para vocês, essa vitória da equipe da Hunter Thieves, você acha que foi mais mérito para a Hunter Thieves ou, então, mais vacila da equipe da Flying Oyster? Eu acho que foi mérito, porque eu acho que a Flying Oyster até superou um pouco algumas expectativas que estavam sendo colocadas em cima dela. Eu acho que passou a ser o mal das equipes que vêm da região da Flying Oyster de ser talvez um pouco subestimadas, mas eu sinto que a Hunter Thieves leu muito bem o que eles precisavam mudar para essa semana. De novo, ainda acho que foi tarde, eles precisavam de pelo menos uma vitóriazinha nos três primeiros jogos, então isso que complicou bastante a sequência. Mas, enfim, acho que foi mérito. Foi mais mérito do que demérito do adversário. Tá aí, um joguinho tranquilo. Enquanto isso, a gente vê aqui no bot que o FBI e o Rui e o Rui já conseguem avançar um pouco mais as waves de minions no meio, tudo tranquilo. Na verdade, não muito para o Shaul, porque ele ainda está tomando punk na batida e fica por isso por um longo tempo. A Kali sofre nesse início, né, velho? O começo é chatinho, né? Campeão de ataque corpo a corpo contra o ataque à distância. Em algum momento, ela tinha que sofrer, né? É gol de favor, né? Ainda mais contra um Victor. O Victor tem uma das habilidades mais fortes do Minion, que é o Q dele. Ó, todo o dano que ele consegue causar com muita velocidade. Foi Q, auto-ataque E em meio segundo para cima do Shaul, toma esse dano interessante. Vai fazendo esse stack de wave também com o Victor para cima dele. Vai ter que formar embaixo da Toa. E lá no top, no entanto, o Sunday está apanhando um pouquinho ali para o brief, viu? E até uma coisa, ainda comentando sobre a Kali, Napol, você falou, né, desse acesso à backline que ambas as composições têm, mas às vezes você precisa disso até mesmo para lidar com a Kali. Eu sinto que o meta atual beneficia muito essas entradas e saídas dela de uma maneira muito fácil. É difícil você ver abaixos em cima de jogadores de Kali que sabem muito bem usar esses recursos. Até porque muitas vezes eu vejo os jogadores de Kali sendo muito oportunistas. Eles entram ou para bater um alvo de prioridade, né, vai ser aquele K para cima do atirador quando é muito importante, ou ele chega e a fight já está mais ou menos. A galera já gastou um monte de cooldown, está com 60% da vida, e é muito tranquilo para a Kali sair limpando a fight toda porque é difícil de você responder dentro da bomba de fumaça dela, né. Suas habilidades em área que podem ajudar, então a troca seria interessante, mas essas coisas não estão disponíveis no jogo. Talvez a vida do Shahru fique um pouquinho mais tranquila quando o Wei decidir ajudar, mas no caso ele quer manter também a preferência do crescimento do Brief, então ele já faz uma movimentação para o jogo superior. O Sandy está tomando muita, mas muita pressão mesmo do Brief, então fica nesse jogo difícil. O Sandy está ali um pouco restrito à sua torre, mas eu sinto que a RNG tem sim malemolência para tentar fazer esse gank. Nossa, o FBI tomou muito dano ali, já teve que ficar esperto, e os recursos estão indo para o Ruri mesmo, então até é interessante a gente ver que ele vai estar sendo o alvo de recurso. Heng já jogou na rota do meio, então talvez Heng tenha até mais maestria, digamos assim, para jogar com esses magos buscando um pouco mais de dano. Sim, sim. Principalmente questão de posicionamento, né. Posicionamento é muito parecido, você tem muita disciplina quando você joga com maguinhos, ficar sempre atrás do seu atirador para poder procurar ele, para poder dar o peel que ele precisa para continuar causando dano. Um dos problemas de você jogar com esses dois campeões que são focados no sistema é que aqui em cima tem troca. Opa, o Brief vai responder no Sunday, o Sunday utiliza o bater dos indefesos, o Brief já consegue sair dessa troca até que um pouco danificado, mas tranquilo. Ok, ainda para essa Fiora. A questão é que agora o Sunday veio para a rota, trocou, perdeu metade da vida, a Fiora vai dar BTP. E aí ele tem essa vantagem de farm, deixa a rota com a vida baixa, pode ser que venha um dive, tem visão. Tem um artzinho, tem um artzinho ali nas aquaminas, ele sabe já das chegadas da Closer e também do FBI, o Wei já chega para tentar auxiliar, carregou por sinal, o FBI respondeu bastante em cima do Wei, ele acaba sendo enraizado ao mesmo tempo, ficam ali com o domínio dessa jungle porque não tem jeito de eu responder porque ele foi muito, mas muito punido para esse Victor. O Wei estava seguro na iniciação ali porque ele não tinha visto ainda o FBI. Na hora que apareceu o FBI, ele falou, opa, não dá, deixa eu desistir. Se o FBI demora um pouquinho mais para aparecer naquela sentinela, eles poderiam pegar o Wei numa situação mais fácil para garantir o abate. Falou dele, ele vai para a briga, olha só, a habilidade pode ser pego, e, nossa, quase agora. O Wei errou a shuriken ali por muito, muito pouco, não tinha essa expectativa que o Wei tinha dado a volta já, que está invadindo o closet, está tentando roubar um pouquinho desse farm aqui dele, mas ali naquela troca do closet tinha acabado de gastar a bandeira dele, então não teria como combar e fazer alguma coisa bem quando chegou o Wei, mas é por ele ter punido um pouquinho mais a questão de dano ainda assim. Level 6 da Kali, agora o negócio fica louco, agora é o momento que ele pode solar, que ele pode ir para cima, comprou ali a bota de penetração mágica, então vamos ver. E o Abedage perdeu o flash, que é um recurso essencial, às vezes, para você lidar com esse burst, com essa iniciação, com essa tentativa. Esse aqui o pressure que a Kali passa a ter a partir do nível 6 dela, então o closer vai precisar jogar muito mais próximo ao seu mid laner agora. Quem estava triste não está mais, a felicidade do Chéu vai se formando aqui, tudo o que ele queria e sonhava nessa vida, mas olha só, muda um pouquinho a situação aqui no top, o Sandey consegue puxar uma wave de menos até que relativa em cima do Rebirth, mas ok, Turbenda vai fazer o farm e me impressiona muito ainda desse bot aqui, tudo bem, pelo critério de poke que a gente vê de Seraphine em Senna, mas colocar a pressão em cima de um bot da equipe da RNG, eles não serão liga todo dia não. Ainda mais se vir que tem um clear wave interessante, só que ela peca no range, só que por conta do poke que vem da Seraphine, por conta do poke que vem da Senna e todo o sustain que eles têm, para trocar dano é difícil, só que o que eles têm a favor é a Manapum da Handetives, que se acaba rapidamente eles podem voltar a jogar além de fazer direito, só que se vai resetando, se vai puxando e resetando a equipe da Handetives, eles têm domínio da rota de qualquer jeito. Fica um jogo de turnos nesse bot, basicamente, esperando um para conseguir tentar fazer uma coisa, outro para tentar ainda conseguir tirar uma base. Mas fica aqui no meio ainda, a Chahoo já está sentindo um pouquinho mais confiante, acertar até que no mesmo tempo, os dois midlaners, então é importante ainda para esse crescimento e para se manter na rota. Se a gente olha o farm dos dois, está até que relativamente bem próximo, então não existem ainda diferenças consideráveis para os dois. Pode falar, Dudu, pode falar. É porque quando você pensa em Clear Wave, você imagina que a Civir é superior nesse quesito, mas é pelo que você falou, o range é muito grande de Senna e Serafine, então eles ficam punindo, então não adianta nada você ter um Clear Wave, mas se você tem que ir para o posicionamento e toma muito dano, você vai ter que sair da rota caso você seja muito punido nisso. E assim, é bom você ter pressão na lane para, por exemplo, não acontecer o que está acontecendo com o A aqui, tomar esses invades junto com o suporte aqui da Hunter Tears, é bom, é interessante, mas é uma Civir, cara, ela está farmando, está com o farm even, tranquilão, vai pegar uma E que vai chegar na torre agora, vai balancear com o farm que a Serafine tem e lá para frente é um monstro junto com a Yomi, então está tranquilo. Talvez a Civir seja da gama de atiradores que mais tem ali recursos e facilidade de farmar exatamente embaixo da torre sofrendo essa pressão e é tudo o que a RNG quer, que ela escale e que é onde eles vão buscar esse jogo. Mas tem Aralto iniciado aqui pela equipe da Hunter Tears, ao mesmo tempo o Rift já fica próximo ali do Closer, Aralto com mais ou menos 3 mil de vidro, 80 se aproximava de lança ali o Raio da Marte para evitar que todo mundo chegue, deixa de lado a equipe da RNG e não vai querer esse Aralto ficar garantido para a equipe da Hunter Tears. Não tinha como, ainda mais voltando de novo na pressão do bot. É bom você ter, quando você não tem o outro suporte pode subir primeiro para o Aralto e é isso que acontece aqui, vantagem de números em relação a RNG e a Hunter Tears tinha e garantem esse objetivo. Onde é que eles vão utilizar? O que o Closer está querendo? Para onde ele vai colocar esse ouro? Mas esse espaço agora dá um pouquinho de tempo para o Galar respirar, talvez pegar um item grande quando ele voltar para lá. E sobre esse Aralto, é muito mais esperado que a Hunter Tears vá buscar essas vantagens de começo de partida. Olha só a RNG quer fazer jogada. Então pode vir para a briga, olha só o ultimate gasto pelo Linger, ele vai focar, toma muito dano, o Closer pôs no FBI vai tentar tirar de longe, mesmo assim o Force Blunt fica para o RNG não para que a RNG ainda tenta recuperar o FBI, com uma pontinha de vida chega o Galar para punir, só falta uma pizza nele, taca a mussarela, vem com tudo, a BG vai responder, FBI pode ser feito pelo Linger, a Rua ainda tenta fugir, dito e feito, a Rua garante a boa e eu pergunto meu amigo, calabriza com linguiça ou não linguiça na pizza? O que? O que? Beleza, estou aqui, a questão é que eu... eu confundi a mussarela, falei besteira. Eu não entendi nada, não entendi nada, me perdi inteiro, mas olha, a RNG respeitou a janela da Rundetivis quando a Rundetivis subiu para o Arauto, foram para o Arauto, fizeram o Arauto, conseguiram o show, enquanto isso o Galar puxava o bote, o Galar puxou o bote e aí era a janela dele, a Rundetivis não respeitou. Ainda parecia que a Rundetivis ia conseguir uma boa luta, porque o Abedage devolveu muito dano, a gente comentou desse burst do Victor, mas não foi exatamente o que aconteceu na sequência, porque eles burstaram, conseguiram a eliminação em cima do Wayne, mas na chegada do Galar, que já fechou o seu item mítico, a situação ficou muito complicada, a RNG sai muito à frente e de novo, com uma composição que eles vão brilhar é mais para frente do jogo. Galera, só para fazer o disclaimer, tá? Era para perguntar se ia a mussarela ou não na pista de calabresa, só que eu falei tão rápido que eu juntei tudo. Por isso que eu não entendi absolutamente nada, né? Vai pagar uma pizza para a gente depois, ele está resolvido. Beleza, está aí o replay, foi o que eu estava falando, o Galar conseguiu subir, a Serafine não, simples assim, simples assim, estavam avançados no rio, era a janela da RNG, o Galar conseguia subir, tem move speed, chega com velocidade, causa um dano, interessante, pô, é isso, fechou, está aí a nossa resposta. Tem muita mussarela. Muito obrigado, transmissão mundial, por ter respondido essa pergunta. Tem ajudado a gente, valeu, especo milionário ao mesmo tempo. Tá aí, cara, é uma iniciação daquele jeitinho que a gente vê da equipe da RNG, manobrando, sabendo punir os jogadores no último segundo, o próprio Galo, a chegada dele foi um pouquinho atrasada, mas mesmo assim, pegou a extensão da luta com os jogadores da equipe da 100 Teams já bem punidos, então é bem característico dos jogadores da equipe da RNG fazer isso ao longo das lutas, né? E a equipe da RNG, dentre, eu acho que é talvez das maiores características de times da LPL, são times que sabem te enfaitar muito bem, então tem que tomar cuidado, você tem que esperar a chegada de um atirador, do cara que está no topside, mas olha, agora, de novo, hein? Vem briga de novo aqui no meio, era só, já gasta o mate, o Ming por sinal, tenta responder o dia mais possível, o Shahruki chega, vai para o dive, será que consegue? Está tomando dano da torre, mas está aí! Vem para a BAT feliz demais o garotão! E você vê como a proteção do Victor é muito forte, já viu? Várias jogadas sendo inibidas por conta do W do Victor, ele consegue se segurar há bastante tempo, quase conseguiu um abate para cima da VIE, mas três jogadores para cima, estava posicionado de forma estranha, não conseguiu, essa torre aqui no bot quase vai para o chão, o Closer pode puxar um dive, está bem confuso, TP! Teleporte por sinal, que vai chegar ao Shahru para tentar auxiliar ao mesmo tempo, Closer já vai sendo focado pelo A, chega o Ming agora também para dar aquele auxílio FBI, como a gente bem comentou, tem aquele sustento, protege bastante seus jogadores, ok, tentou chegar na resposta, mas a torre foi muito punida pela equipe da Hunter Thieves. Foi uma boa resposta da equipe norte-americana, faltou derrubar de fato a torre para sair com mais lucros dessa resposta, e vamos citar aqui o Ming, que cara bom, desde o início do jogo já está fazendo jogada, não está esperando aquele momento, a gente sempre fala que a Yumi é uma campeã que depois, onde você já tem uma grande força nos carries, que vai começar a fazer esse tipo de jogada, e já é a segunda play que ele faz junto com essa VIE, exatamente para garantir abate em cima desse Victor, que vai ter o jogo muito prejudicado, vai demorar muito para a gente ver o impacto, porque a RNG sabe do burst, sabe da devolução de dano desse Victor, e já foi preparada para isso nas duas vezes. A questão é que a Yumi é um pouquinho mais chata de fazer os romans, justamente porque não compra bota, ela precisa de carona, e aí alguém tem que passar ela no bote para levar ela, justamente o caçador, se dá essa carona... Isso foi direta para mim, Napo? Não. Ah, tá. Não, não foi. Pezinho, você tem que dar pezinho para a Yumi suave lá, leva ela junto para a brincadeira, para as fights, e aí já sai do estrago, né? Tem que levar o gato para passear. Exatamente isso. Exato, o Dudu está um pouquinho revoltado. Não, é porque só para disclaimer, como você disse, Napo me dá carona para ir embora todo dia, então por isso que eu pensei que talvez aqui ele está me dando um toque, entendeu? Ou seja, o Dudu não quero mais te dar carona, o Dudu acabou aqui. Brincadeira, brincadeira. O Galo já está com 130 de farm, está crescendo bem quem comprou seu primeiro item, isso é muito, muito bom. Para o scaling da Sivir, o Gold não se distanciou em nenhum momento, tem mais abates para o lado da RNG, tem um dragão para o lado da Handetives e o Aratul eles utilizaram também e é isso, não distancia ainda nesse primeiro momento. O problema é que essa pequena, até então, distância do ouro vai se mostrando muito dentro de quem precisa. A RNG tem esses três abates nessa Kali e já um abate na Sivir que está muito bem farmada também. Então, é uma coisa que a gente tem que olhar porque o ponto de luta da RNG ele seria um pouco mais tardio do que o ponto de luta da equipe da Handetives. Só que por tudo que está acontecendo na partida, a RNG vai conseguir chegar nesse pico antes e isso é uma dificuldade que a equipe norte-americana pode sofrer. praticar um pouquinho desse gold está aí na tela. Seis barricados derrubados pela equipe da Handetives, 960 de gold que eles conseguem adquirir. Então, mesmo atrás em eliminações, levaram torres, conseguiram focar nisso, tem dragão também na conta. Então, ok, é um jogo onde a gente bem comentou a luta da RNG é muito mais favorável para eles. Então, a equipe da Handetives vai tentando crescer em outros objetivos. E essa rotação aqui da RNG foi interessante porque era uma torre que já estava com a vida muito baixa lá no bot, qualquer rotação que fosse feita pelo Handetives lá para baixo que seria tranquilo de levar. Então, com isso, ele despressionou a rota do meio. No entanto, alguém poderia ter pego aquele farm do lado do bot. Agora, finalmente, o Shell Rue vai para lá. Não tem TP para ajudar caso precise, mas não pode desperdiçar farm para a torre. E aí, o problema daquela última jogada é que o Aralto não derrubou a torre. Precisou do recurso de presença da equipe da Handetives para garantir aí sim a destruição da torre. E o que isso resultou para a RNG do outro lado? Dano na torre do meio porque se o outro time fez uma jogada no bote, você tem liberdade de fazer uma movimentação para essa parte de cima e foi exatamente o que a RNG fez. E opa, o Closer gastou o cataclismo, o Galar Fight com o Flash no último segundo ali. Já para ser repulsionado ao mesmo tempo ficar juntinho agora a equipe da RNG aguardando o povo dessa agressão da Handetives. Todo mundo ali montado esperando para eles tentarem puxar e já tem o Dragão Infernal disponível, então é de interesse das duas equipes agora. E na questão do controle aqui, tem duas sentinelas detectoras da equipe da Handetives. eles vão tentando dar um pouquinho de dano para cima do Wake. Está tentando limpar aquela sentinela, mas agora com os ataques à distância fica mais tranquilo. A Handetives está esperando um pouquinho, tem o Victor, só que ele está um pouquinho mais posicionado para frente. E eles sabem disso, Stoker. O Charru está no flanco aqui e pode até buscar um jogado. Exato, pode iniciar a luta da equipe da RNG por um bastante jogador, o Charru chega, faz suas finalizações como ele já bem mostrou. Então, mesmo que a equipe da Handetives tenha um certo domínio dos posicionamentos e consiga fazer pôr em cima da equipe da RNG, ainda é riscado na solução da luta. O ponto é, o Sunday tem em teleporte e o Brief não. Então, a Handetives tomou um pouco mais dessa ação agressiva sabendo que esse Renekton poderia participar. O ponto é, o Brief está pressionando a rota, então não tem espaço para ele usar esse teleporte. Poderia ser facilmente cancelado ou tomar muito dano por parte do Brief antes de chegar e é por isso que a RNG, com visão e com essa pressão exercida pela Fiora, expulsa a Handetives daqui que também tinha gastado muito desses recursos de iniciação e começou já gastando a Ultimate Closer. Então, a RNG sai com esse dragão importante para não deixar esse ponto já avançado para a equipe adversária. Além disso, claro, com a pressão de rota você pode rotacionar, simplesmente caminhar para o objetivo. Para você que está em casa, pressão de rota é roubado no competitivo, é muito roubado porque você pode entrar na jungle, colocar sentinelas, você pode rotacionar primeiro enquanto o outro está preso embaixo da torre farmando, você pode sair para colocar o arde no rio, dominar o objetivo, fazer o objetivo. Tudo roda aí em volta dessas coisas de pressão de rota. Claro, você se abre para a gank por conta disso. Então, você tem que prestar mais atenção nesse sentido, colocar bastante sentinelas, ter o seu caçador te ajudando, te dando esse apoio para você continuar pressionando a rota e colocar o outro debaixo da torre. Outra questão importante, se derrubar, por exemplo, essa T1 do meio, já cria a Torre Stapt, por exemplo, o movimento dentro da jungle adversária. Então, nesse jogo, onde a gente vê a equipe da RNG bem soltinha, presente em todos os locais do mapa, o Ming fazendo um ótimo trabalho de dar preferência para quem vai ali tentar encerrar lutos e estar ali junto com eles, é muito importante esse jogo, como você bem comentou. Por enquanto, a gente vai agora a equipe da RNG ficar aqui só postando pelo meio, nenhuma das duas equipes tem Wave de Minas para tentar avançar, a equipe da Rundit ainda fica na maldade, o Wave acaba sendo um pouquinho focado, mesmo assim, é difícil para iniciar, muito arriscado, na verdade, para eles. E, no avanço de rotas, o Sander vai conseguir derrubar essa torre T1 aqui do top. O que é engraçado até porque a equipe da Rundit ela rotacionou para dentro do Hill, não tinha visão da RNG naquela parte do mapa e ficou na Fog. Então, a Fiora não tinha certeza se eles estavam rotacionando para o top ou não, mas a partir do momento que a Seraphine jogou as skills para cima do pessoal que estava no mid, dava para a Fiora ter se imposto um pouquinho mais na lane, até porque ela estava ganhando a lane, mas tem X1 aqui agora? Não. Já o Wave vai confiar sim, continua ainda para ser uma novidade, ele tenta responder. Então o Wave! Vem lá, Sombra da Alvorada para dar aquele auxílio, tem também já o Teleporte, ao mesmo tempo o Recuxo e a Rho. Não dá para estender essa luta, meu amigo. O B-Dag mandou um recado ali, não vai me solar não, parceiro, isso nunca, porque o Chavó ali errou boa parte das skills, forçou um TP, o que é interessante, mas que não era necessário na minha opinião, viu? E olha, o Brief fica brigando contra o Sandy, ok, ele consegue recuperar o ponto da sua vida, o Sandy ainda fica superior, ativa o Dominus no último segundo para ficar ainda à frente dessa luta, mesmo assim, o Brief continua ainda a insistir, caiu na arapuca, olha só, tensão lá debaixo da toa, vai tomando muito dano, o Brief já consegue sair e vir para cima dele, o Jacaré caiu na armadilha, amigo. All the misery aqui, para o Sandy, meu amigo, o que é isso? Ele tenta, cara, estava muito honesto a tentativa, porque o Brief não voltou para a base ainda para gastar o gold dele, ele estava even em item mítico com o Renekton, só que o Renekton já voltou, já comprou a bota da armadura e mais um monte de coisa e a Fiora não tinha feito isso, por isso ele conseguia o domínio da rota, só que ali, chegada de Yumi. E para piorar tudo, ainda tem esse arauto que vai descontar também a questão da torre na parte superior, eles nem seguem ali para levar de fato, mas vai pelo menos causar muito dano, vem também, então agora vai cair de vez, o teleporte da jogada anterior foi utilizado pelo Ruri e cancelado pela Yumi, então no detalhe deu para ver, no final eles colocaram esse detalhe, que se você está, eu estava olhando aqui nos teleportes e não tinha ninguém, eu falei, mas bugou, mas não, foi o da Serafine, deu detalhe ainda para a gente ver que foi cancelado pelo Ming, e era um ponto que o Sunday estava conseguindo ter a rota no seu favor, ele estava conseguindo colocar o Brief numa situação de desvantagem, e agora com esse abate, tudo bem que foi para as mãos do Gala, mas descontando essa torre, vai ficar uma posição agora tranquila para o Brief. e também é por isso que quando você quer forçar torres de tier 2 da rota lateral, é muito importante você ter levado a torre do mid primeiro, a primeira torre do mid, porque assim você consegue empurrar o time adversário e forçar eles a rotacionar por trás, para chegar pelo caminho da lane também para te gankar. Do jeito que estava, a Civil podia passar por dentro da jungle o tempo que ela quisesse para chegar no Renekton, e isso poderia acontecer em qualquer momento. Eu sou o maior especialista de Renekton, mas acho que ele podia ter dado um auto-ataque antes do combo das habilidades, o que mataria a Fiora. De novo, não sou o maior especialista de Renekton, mas eu acho que ele cancelou ou não utilizou o possível auto-ataque, que teria dado um pouquinho a mais de dano. Essa questão do auto-ataque é muito importante para você que não joga tanto de Renekton, sempre tenta encaixar o auto-ataque junto, auto-ataque W, auto-ataque Q, auto-ataque E, e assim você vai indo para poder acrescentar dano, porque um pouquinho de dano que vai entrando a mais no final da troca é 200, é 250 a mais que faz o que te parece. É importante ainda mais uma situação como a gente viu onde o Brief ainda conseguiria sair de uma situação, tinha ali o Ming também para chegar e dar aquele auxílio, então quanto mais dano se impactasse, como você também comentou na Pau, poderia fazer essa diferença aí, quem sabe para até desabate. No geral, a gente vê agora a equipe da R&G já se posicionando, o Brief pode ser pego, ele gasta estocado, o Closer que chega, será que vai colocar o Standard, ok, já se reuniu com a sua equipe, estava até aí carregando o próprio Way para tentar essa resposta à agressão da equipe da R&G, que já inicia esse dragão enquanto a R&G vai forçar o meio. Estão pressionando esse mid aqui agora, não querem saber do drag, vão levar duas torres aqui, a princípio o Standard Chives não parece que vai contestar e também nem conseguiria, porque agora a R&G pode só rotacionar, pode só escapar pelo lado de cima do mapa, então abrem completamente essa via do mid. Voltei aqui, assisti, não é culpado, inocente da acusação, ele não errou isso, foi o Brief que tomou a distância que impediu que ele conseguisse usar esse auto-ataque a mais, então, tirando essa culpa do Sander. Você segue o Dr. Dudu em todas as redes sociais? Sempre, sempre. Ai, ai, viu? Porque, é, beleza, acabou sendo abatido, mas também foi por conta da chegada dos outros, mas eu acho que ele teria conseguido esse, aquela aqui, lá no top, né? E a questão é que agora esse abate foi pra se vir. Tá 2 barra 0, tá valendo 200 de gold, a Akali tá valendo 400 de gold, só que o gold não separe, porque uma R&G jogando contra a R&G não é a expectativa, né? Exato, e ao mesmo tempo é que a R&G de novo, montando sempre a mesma tática de vamos tentar punir alguém que está posicionado no meio, vamos ficar toda hora posicionados aqui nessa bush, aguardando pra ver qual que vai ser a tática, porque a equipe da R&G avançou essa rota, então eles aguardam pegar alguém ali, se moventando e esperando. É sempre esse jogo, mas é difícil, mais uma vez, pela iniciação, iniciação da equipe da R&G, não está resultando tanto assim nas lutas pra eles, então fica toda hora só no movimento mesmo, aguardando algo um pouco melhor. Um jogo com poucas kills no final das contas, né? E acho que vai ser aquele jogo de uma grande teamfight do Duke, explode tudo, aí rola um barão, rola já a boa parte da vantagem, e a expectativa é que a R&G vence, né? E aqui, pra mim, entra uma característica das equipes do NA, que a gente às vezes até trata como brincadeira, região do Aram, mas querendo ou não, as equipes norte-americanas são muito focadas em fazer jogadas na região do Mid, e a gente vê que foi uma segunda tentativa, inclusive, da R&G de pegar a R&G na rota do meio, e a R&G estava esperta, fazendo trabalho nas rotas laterais, não ficou nessa situação, mas olha... Pode ser punido o brief agora, ele tenta responder quando o Sander, e o Closer já está mais que o Closer perto dele, vai tentar ir de novo, escocada pra utilizar, mas tem quatro jogadores, agora vem com tudo, a equipe da R&G já pra tentar forçar aqui no meio, tudo bem que o Rui conseguiu dar um Clear Wave, ok, mesmo assim, essa é a tática de avanço deles. Não tinha muito o que forçar, eles já levaram as duas torres do Mid, e até rotacionaram aqui pro top, mas acabaram desistindo da play, a Kali tá voltando, parece que precisa comprar algum pico de poder, alguma coisa do tipo, e vai voltar pro mapa, mas o Brief ali exagerou, passou demais do ponto, tentou ficar na rota lateral, e acabou pagando o preço. Olhando a comp aqui da R&G, Dudu, tem um skinning muito grande por conta da Seraphine e Senna e Victor, né? Tem, mas de novo, pra mim é uma composição que precisa lutar muito junta, e é tudo o que você mais quer quando você tá jogando de se vir. Beleza. Então eu sinto que a R&G tinha que estar com uma vantagem um pouquinho maior, ou um pouquinho mais avançada nessa itemização, pras lutas ficarem mais tranquilas, porque, olha só, tem briga aqui no meio de novo, olha só, o Rui acaba sendo focado, vê a sobrada virada, vem pra auxiliar, ele consegue ficar adorado no momento certo, flash pra se afastar, o Rui acaba sendo punido, o cara que se põe em cima dele, ao mesmo tempo o Charru cai no meio da festa, o Closer gasta, o Flash, o Griff nas costas, vem o Charru pra cima do Closer, o cara pode ser punido, dito e feita, abate o FD em cima dele, vai cair o Gato logo na sequência, a vantagem que leva ele, tá piorando a situação pra equipe da R&G, acaba sendo estourado, o Charru tenta sair, vem o Sundae com o Dominus ativa, ele vai trancando tudo, o Griff tenta responder a estocada pra segurar o Charru ainda, Pinstor é a última salvação, ele sai do raio, mas vai logo pra região mais complicada da sua vida, tá aí amigo, morreu pra torre, mas contou a kill, contou a kill pro Victor ainda, cara, o Victor tá muito forte agora nesse momento, a Andy Thieves tá devolvendo legal essa partida pra cima da R&G, que tem uma Kali 4 barra 0, no começo dessa partida ela tava 3 barra 0, e mesmo assim não conseguiu utilizar muito dessa força, ele foi pra cima, é, é, do time adversário, tinha Zonias, tinha um monte de coisa que segurou, ela não deixou ela causar o dano, enquanto isso, o Galo ficou um pouco vendido, porque todo mundo avançou e ele não consegue tanto assim, né, ele tem move speed, mas não é um dive de backline. Por mais que eu ache que a vantagem da R&G poderia ser melhor pra esse ponto, ainda assim, é o momento onde aquilo que a gente falou lá no draft, o sustain de Senna e Serafine passa a ser algo que você tem que tomar muito cuidado, e a R&G não teve esse cuidado exatamente como mencionou o Napol, eles foram, acharam que o Ruhi tava isolado, só que tava toda a equipe da R&G Tiefs aqui, e aí quando a R&G tentou lutar, ficou totalmente desconexa, não criaram o espaço que você precisa pra uma civil conseguir bater, ela foi prontamente eliminada, e aí nessa separação, a R&G Tiefs foi aproveitando de todo o seu controle de grupo, aproveitando de todo o seu sustento, e foi garantindo abate atrás de abate. E outra questão, a R&G desmontou sua própria backline, eles montaram a backline com essa movimentação de tentar punir os jogadores que estavam com um pouco menos de vida, e deixou totalmente aberto pro Galo ser punido, então é um jogo complicado. Não é um jogo pra iniciação vir da Yumi com a Sivir, tem outras mecânicas dentro da composição da R&G pra uma iniciação que vai criar o espaço pra essa Sivir, então a R&G tem que tomar cuidado. E assim, foi três ults, Yumi, Sivir, e vai pra cima da Seraphine que nem morreu. Gastaram tudo ali pra cima, depois o Jarvan que tava com 40% da vida... Tinha cronômetro, né? Tinha cronômetro, exatamente. O Jarvan que tava com 40% da vida, ele recebeu o ult, o R2 da Akali, e ainda o ult da Fiora, então assim, eles tiveram que gastar muitas ults só pra pegar um abate aqui e ali, e mesmo assim não foi tão efetivo, então precisam acertar um pouquinho mais essa utilização. A fonte de dano é a Sivir, só que, de novo, pra mim, existem outros campeões na composição da RNG que podem dar a carona pra Yumi pra ela fazer essa iniciação e aí sim o Gal ter condições. Eu sinto que a Yumi em algum momento da fight vai pra Sivir, mas no início não acho que é o melhor alvo pra ela ficar. Vai com a Vai, grudando a Vai, vai pra Vai, faz esse engage com ela, é um engage muito forte, ponto em clique, vai até o cara, não importa até onde ele tente escapar, e aí com o follow-up de todo mundo, o ult da Sivir é mais fácil de chegar, de alcançar onde a Vai foi parar. Então, eles têm isso, só que, como o grande DPS vai ser do Gal ele precisa estar conseguindo bater na fight. Já tá com três itens já, essa Sivir tá enorme. É só conseguir bater. Cara, e no geral da partida, a equipe da RNG está ali, a ponto de alma já desse dragão, tudo bem, é o dragão das nuvens, mas não deixa de ser de interesse deles ainda aqui por esse jogo. Continua a ficar à frente em gold, acho que esse gold também tá sendo muito primordial pras escolhas de itens que eles estão fazendo pra trazer essa durabilidade também ao longo das lutas, porque, por exemplo, se a gente for ver, na verdade, ele tem ali as onias, o próprio closer tá com o anjo, então, existem já um desenho também de itens pra eles conseguirem prolongar ainda mais a fight, lembrando de novo, toda a estratégia da equipe da RNG que são de finalizações rápidas quando os jogadores estão muito bonitos. E quando a gente olha pra como a RNG tá tentando fazer a configuração de rotas, eu acho que tá faltando um pouquinho mais de informação. Em vários momentos, eles acabam tendo que recuar ou não fazem o avanço que eles queriam, porque a Hunter Chief está pelo menos controlando muito bem a visão nessa parte aqui de cima do rio, então isso quebra um pouco de toda a movimentação, a RNG vai ter sempre um jogador na rota lateral, é uma das coisas que acontece quando você tem uma Fiora na composição, não dá pra fugir disso e a Hunter Chief tá sabendo trabalhar nesse quesito de informação barra visão de uma maneira bem efetiva. Eu ia falar pra você, o SamD tá conseguindo se segurar muito bem contra uma Fiora já nesse ponto, já com tantos itens no bolso e desde cedo ele tava batendo de frente, batendo legal de frente. Bem farmado, né? Sim, sim, a questão é que a comp da Hunter Chief se conseguir dominar um choke point é muito difícil de passar a equipe da RNG porque você tem o W do Vito, você tem o ult da Serafine, você tem o potencial do Jarvan fechar a passagem contra o Cataclipro também e isso tudo em fight e em choke eu acho que a Hunter Chief sai muito na frente. Até porque a RNG não tá conseguindo criar a pressão desejada com essa Fiora porque como você disse o Renekton tá lidando muito bem com isso e aí na tentativa de iniciação pelo outro lado do mapa a Hunter Chief tá se pondo na visão, tá se pondo em um local do mapa onde eles têm o domínio e a RNG vai ficando travada. De novo, ainda acho que conforme o tempo for avançando é cada vez mais arriscado pra essa composição da Hunter Chiefs porque o crescimento da Sivir no terceiro item ela já é o monstro, no quarto ela já é não sei nem o adjetivo que eu posso usar, entendeu? E aí traz, por exemplo, a grande luta que vocês comentaram que pode ser o fator desse tipo pra essa partida que a gente vê que já se prolonga demais, já se arrasta demais, são 30 minutos de jogo mais ou menos e as duas equipes ainda focando e batendo de frente. só quero também fazer uma ressalva concordando bem com o que vocês falaram. Talvez não é um jogo tão complicado o brief da Fiora, mas um bom jogo pro Sunday e realmente muito comprometimento dele com o seu Renekton. Enquanto isso, a gente viu que também teve um desenho ali pra equipe da Hunter Chiefs de tentar chamar de novo uma pseudo-luta lá pro Barão, a equipe da RNG não tá comprando tanto essas lutas mais posicionadas dentro da Bush, não quer mais dar o face check porque viu que isso foi muito punitivo pra eles. Então as duas equipes tentam montar, mas ficam se distanciando agora nesse momento de jogo. O jogo tá muito calmo, muito tranquilo, a galera tá farmando, puxando as waves, esperando os picos de poder pra daí tentar resolver fazer uma teamfight, né? Mas enquanto isso, vai sendo controle de visão, vão tentando impedir o espaço do time adversário o máximo possível. Essa onda de minions do mid, por exemplo, é a mais importante de todas. Daqui o caminho mais curto pra todos os pontos do mapa, né? Então você conseguir puxar e ultacionar que a Bedag tá funcionando estranho. Hum, pode ser punido. Olha só o Churru já se movimentou pra dentro da jungle, aquele conseguiu fazer os lobos, já ripou por sinal, mas tá ali a equipe da Hunter Thieves acampando na frente do barão. Cara, a RNG foi até quase no portãozinho da base, eles queriam muito o abate pra sair da Bedag. Gastou, vai, gastou a Kali, seria tranquilo pra eles conseguirem essa kill e aí seria número de vantagem, só que aí com isso eles cedem todo o espaço, toda a pressão do barão. Hunter Thieves finalmente vai vir pra cá e finalmente de volta o jogo. O B4 pode ser pego sozinho da soca pra ser destornado, ele dá o dash pela parede, é muito punido pela equipe da Hunter Thieves, a Hunter Thieves KNG até o momento não compra e passa lá por trás do covil, o B3 chegando pela outra ponta, o barão tá com mais ou menos 5 mil de vida, o Galatão já está por cima, ele vai tentar aquele roubo, já carregou, quer entrar, não acerta, Smite a fight, continua a enfiar, vai ser punido, Dita e Feito, é o Mink, garante ao ato cima dele, mas no tempo tem que estar com a cima da frente, o Closer vem pra cima do Galatão, quer tentar punir o jogador, o Anjo Guardião já entra no jogo, a oportunidade fica adorada no momento certo, ainda tenta voltar ali pra Buster, olha o Krozer, uma ponta de vida, bate colando, o Shahru que garante ele, vem com tudo na limpeza do Shahru, ele tenta driblar o jogador e Sande tá ali, Double kill já feito, Sande ainda vai tentando gerenciar, tenta de longe punir o Galatão, não é suficiente, olha só, Sande com uma ponta de vida, vai pra cima do Shahru, mas não deixa barato, aqui não, Renatão! Que team fight maravilhosa da RNG que consegue recuperar, ali abateram o FBI muito rapidamente, isso que a Kali chegou atrasada, ela tava no bot, teve que dar B, deu o DP extremamente longe do objetivo e mesmo assim conseguiu chegar o Gala, tava batendo, mas no finalzinho da fight ele quase não contribuiu, a gente vê estrago que a Kali, junto com a Fiora, conseguiu fazer na backline, Dudu. Cara, simplesmente Shahru, o que ele fez nessa última luta foi brincadeira, a equipe da RNG ficou numa situação complicada e a Handre Thieves teve todo o potencial, aquela jogada que você comentou antes, da tentativa de eliminação em cima do Victor, era difícil porque a Handre Thieves tinha três teleportes disponíveis e esse Victor tem burst, tem resposta de iniciação e já tem zônias, então eles tiveram sim o receio de fazer essa iniciação e aí na transição de mapa, Handre Thieves esteve na posição de execução desse barão que ficou inclusive pra eles, mas quando chega o Xiaohu na luta, ele consegue alvo atrás de alvo, não errou nenhuma habilidade e até nesse final que ele poderia ser eliminado, ainda conseguiu o Outplay pra cima do Renekton, que jogada do Xiaohu colocando agora a situação da RNG muito melhor no jogo. Cara, a cena dele, o nome do Kobe, a barriga parou, o número continuou. Eu nunca vi da Scar, eu nunca vi da Scar aparecendo isso aí. Numa barra de teamfight só, eu nunca vi, cara, não é possível, tá errado. Checa aí pra se tá certo, mas cara, isso é muito pela extensão que a gente teve dessa luta, mas também, de novo, pelo ponto que a gente já tá do jogo, deixa eu conseguir se destacar, e olha só, vai ter briga de novo, o Brief vem respondendo pra cima do Sanderson, toma bastante dano, teleporte, cataclias, maimonta, a Arapuque em cima dele, não tem pra onde o Brief correr, vem todos os jogadores da equipe da Ronday 2 se punindo. E é mais uma vez que o Brief paga esse preço de ir na alta lateral, sem todo o controle. Exato, exato, acaba perdendo agora que esse tempo pra voltar pra base, enquanto isso, a equipe da RNG aproveita, vai conseguir punir a torre do meio e se pau inibidor também. Mas daí, aí calmou, eles tiveram a chance de resetar, eles mataram a Fiora lá em cima, eles caminharam ainda praticamente da torre T1 até a torre T1 do outro lado, depois decidiram dar reset. E a briga de novo pode ser punido, vem T-Mate do Ming de longe, fica dourado, dá de um momento certo, acaba sendo enraizado o Sander, ele toma muito dano, vai tentar brigar de novo, o Chihu brilhando mais uma vez, Anjo Guardião em campo, olha o Rui, tenta gastar sua ultimate, com tudo, pode ser punido pelo ex, chega junto, uma ponta de vida pra retornar. Aqui vai sair vivo o Whey por muito pouco, mas deu ruim a play, Stoker, foram pra cima do Jarvan, engaged pra cima do Jarvan, que conseguiu o combo flash pra longe, só o combo na verdade conseguiu sair vivo naquele primeiro momento, o Gala se enfiou no meio da base do adversário pra conseguir causar o dano, ficou ali contra a parede depois, sem ter flash também, levaram o inibidor, mas agora a Runditivus puxando de volta. Vai forçar aqui pelo meio, por sinal, pra derrubar essa T2, tem uma EV de Minos muito considerável lá no top 10 da equipe da Runditivus, tudo bem, já chegou rápido pequenos vacilos podem se punir demais nesse momento de jogo. Exato, exato, cada pequena coisa, a gente vê, olha lá, o Gold tá pra Runditivus nesse primeiro momento, ele já tem 3 dragões ali, tirou o Runditivus no momento, mas eu acho que são 3, engaged pra cima do Victor, na verdade, que foi aqui, né, consegue o E, só que o W, consegue muito do Choke Point dominar ali, dá essas zonas junto, o Victor, então causa bastante dano mesmo assim, e aqui parecia que a faixa tava boa, só que o ult do Victor foi seguindo o Gala por muito tempo, tirou metadinha da vida dele ali, mesmo depois de morto, o Victor ficou fazendo dano. No fim das contas, a GA agora, que foi uma das coisas que ajudou muito a resistência de luta da equipe da Runditivus, não vai ter esse recurso disponível nem no Closer, nem no Sunday pra uma próxima teamfight, então é algo que a Runditivus tem que tomar cuidado porque o resultado da luta pode ser bem diferente. Mas, ainda comentando da jogada anterior, a equipe da Runditivus vacilou muito depois daquele abate. Primeiro que eu já não sou a favor de você mandar 5 jogadores pra garantir a eliminação em cima de um, você tá abrindo muito espaço no restante do mapa. E, vamos lembrar, apesar de toda essa questão da Runditivus ter segurado o jogo, eles ainda perderam o inibidor do mid. Então, agora o espaço que essa Fiora tem pra causar uma pressão e o restante dos seus companheiros fazer a pressão pelo mid é muito grande. A Runditivus sabe disso e tá tentando marotar, tá tentando mar, se é impossível, colocar a visão na selva adversária pra tentar fazer alguma jogada no choke point que vem chamando tanta atenção na ponta. E a questão é que agora vai juntar ambos os objetivos do mapa nascendo ao mesmo tempo. Barão e dragão vão nascer quase juntinhos ali. E a alma para Runditivus, e o barão, claro que é um bônus muito bom por si só. Então, pode se dividir a atenção de cada uma das equipes pra cada um desses objetivos e até fazer o trade. Se você não acha que você consegue contestar, por exemplo, um dragão que tá sendo feito, corre pro barão e vice-versa. E faz o time ter que entrar na sua visão. Então, o domínio de cada um a gente tem que ver, porque a RNG colocou sua visão por lá de baixo do mapa. Eles têm aquelas três sentinelas, duas sentinelas e um aronga, eu acho. E, ainda assim, a Runditivus colocou por lá de cima. Tem três sentinelas na selva adversária também. Aqui, a princípio, já tá desenhado com o objetivo que cada um quer. A Runditivus tá dominando essa parte de cima da visão há muito tempo no jogo. Eles estão fazendo o controle deles praticamente toda a partida por ali. Só que o que parece é que agora a RNG tá afim de lutar, porque, como eu disse, sabe dessa questão da GA, principalmente do Relector. Tá aí, enquanto isso, aguarda a equipe da Runditivus tentando manobrar pra pegar um posicionamento melhor pra essa pseudo-fight aqui no meio. Manda um brief pra tentar avançar uma rotula no bot, tirando até mesmo o Sunday de posicionamento, mas os dois tuplianos têm o telepote pra chegar no momento necessário da luta. Nenhuma das duas equipes quer iniciar, eles estão aguardando ali o vacino do adversário. E aqui, pressão do mid, mais uma vez. É a wave mais importante, já falei isso desse jogo. Aqui, o wave consegue limpar a visão do mid e iniciar do marongo. É isso. Tem o marongo do lado pra ajudar um pouquinho, seria interessante pegar pela teamfight, mas ainda assim eles não querem saber. É barão. Tá, isso. Pode zucar, mas eu quero falar. Vem barão! Vai barão pra equipe da Runditivus, mas tem telepote de todos os lados. Chegaram o galo ainda pra tentar cobrar o baplão. O wave pelas costas, olha só, querem fazer aquele sanduíche. O wave cai no meio de todo mundo, ele tenta responder. Cataclisma segura os jogadores, mas o Closer pode ser punido. Olha só, ele retorna no momento certo, o galo tem que se repulsionar ao mesmo tempo. Griff já garante o abate em cima do Sander, o Closer tá longe da sua equipe. Olha o Churruca no meio de todo mundo, o Griff com uma pontinha de vida, que que é isso? Chega de longe o galo pra punir, mas o wave que garante o abate, de novo o Rui Rio Dourado, FBI, é explodido pelo galo, o Rui casta flecha só, Closer de novo perto do galo, ele vai só lançando as pizzas, meu amigo! É marguerita em cima dele, o Rui vai tentar brigar, mas não precisa, porque é simplesmente a batida e o wave se topa a RNG. Agora sim a RNG sai completamente na frente, eles vão puxando o mid, eles querem ir pro GG, esse anjo guardião fez muita diferença no teamfight. Tá aí chegando pra finalizar, já tem um wave com eles ao mesmo tempo, vão focar a primeira na torre do Nexus, a segunda já cai logo no meio na sequência, não tem jeito nenhum da equipe da Runday Films responder, porque a RNG na destreza, na malemolência, bate no Nexus, e espanca ele, e garante a vitória da partida. Uma partida que ficou complicada, de Stoker, a equipe da RNG teve sim os momentos de dificuldade, a André Tiffs respondeu de maneira efetiva, mas no fim das contas, sai com a vitória, a RNG permanece invicta. Tá aí invicta, 4 a 0 até o momento, mais uma vez, garimbando já a sua passagem para as próximas etapas aqui do Worlds, um jogo extenso mais que a RNG sabe jogar esse estilo de jogo, sabe pegar nos pontos difíceis do adversário, e mesmo que a partida se prolongue tanto, uma fight que precisou para finalizar aqui esse jogo. É um jogo que não estava assim, aquela coisa, né, pré-RNG, estavam tendo que jogar na desvantagem do ouro, mas em todo caso, acho que era uma composição que eles conseguiram executar muito bem, e deu para ver, né, do time da 100 Thieves que parece que eles aprenderam a jogar um jogo melhor, encaixaram uma composição melhor para o time deles, só que, infelizmente, tarde demais e estão eliminados. É aquela questão, um meta de teamfight, né, foi juntando recursos, todo mundo, aquele jogo mais lento, quando finalmente se pode a teamfight, as teamfights pequenas a Andre Thieves ganhou, as grandes teamfights de objetivo a RNG ganhou, por isso aí não teve como para eles. Mas acho que esse ponto é bem válido, viu, GSTV? Andre Thieves veio muito melhor para essa segunda semana do que jogou na primeira, o ponto é, precisava de, pelo menos aquela vitória contra a Oyster na primeira semana, faria diferença para eles, eles ainda poderiam sonhar, mas ficou difícil, montar uma composição que a gente não tem visto tanto, né, a questão de você ter ali a Serafine como uma das suas principais fontes de recurso do seu time, que até foi o Ruri que fez esse papel, não foi o FBI, e tinha muito sustento, mas chegou ao ponto que a RNG tinha tanto dano que não importava mais esse sustento. E era um estilo de teamfight muito caótico também, a Kali, e, preciso falar, a Fiora fez um trabalho legal, cara, estava segurando muito tempo no meio da galera, se curando, dando W, causando um dano interessante, aí no finalzinho ganhou o tempo suficiente para a chegada de todo mundo para cobrar essa teamfight, que foi a teamfight do GG, sabe? Então, eu gostei bastante do que ela fez. Sabe o que quebrou a equipe da Hunter and Chiefs? A partir do momento, porque assim, como você bem ressaltou no final, Napol, a RNG estava dominando a parte de baixo do mapa com visão, e a Hunter and Chiefs estava dominando a parte de cima. Como você mantém essa visão? Com controle da rota do meio, ou pelo menos de uma das rotas de acesso a essa parte onde você quer colocar essa visão. Só que quando tem um inibidor destruído, é muito mais difícil você fazer esse push na rota que tem o Super Minions para fazer a manutenção dessa visão. Então, a RNG aproveitou muito bem esse recurso. Quando a Fiora teve espaço de ir para a rota lateral, tendo o Super Minions na onda do meio, a Hunter and Chiefs não teve condições de ter vantagem, e a RNG conseguiu fazer uma luta conforme eles quiseram, dando espaço para o Gala bater. Ou seja, aquele gank no top com 5 pessoas, azedou o game da Hunter and Chiefs. Acabou o game da Hunter and Chiefs ali. Por quê? Porque assim, conseguiram a kill? Esperado, né? Beleza. Conseguiram a kill? Beleza, tá. Digamos que está bom aí, mas pelo menos reseta para defender o inib. Dava tempo de defender o inib. Não ia ficar tão ruim pelo menos, sabe? O inib prejudicou. Mas eu estou contigo, você mandar 5 jogadores e você perde muito espaço no mapa, O Brief estava com 5% de vida, estava caindo um TP, cara, para matar ele. A sensação é que a Hunter and Chiefs não teve a visão de que eles estavam melhores, que eles estavam na frente no ouro, que eles conseguiriam vencer a partida e foram tentando algumas coisas um pouquinho bagunçadas, sabe? Essa escolha de gankar a rota superior tão tardiamente no jogo, isso aí realmente não ficou legal. A gente vê que pelo gráfico de ouro, como a Hunter and Chiefs num período importante da partida, estava inclusive na frente. Essa questão de não saber que você está na frente de a STV, eu vou trazer um pouquinho, resgatar um pouquinho de quando eu era jogador, já aconteceu comigo de eu não saber que eu estava na frente no jogo, sabia? Então, assim, acontece mesmo. E aí, quando eu vejo depois no replay, quando eu vejo que a gente vai analisar o que aconteceu no jogo, a gente não reparava, porque assim, você está tomando pressão mesmo assim, aquele gold às vezes não está ilustrado da forma mais precisa possível, mas a gente vê como foi a mudança total ali no finalzinho, foi aquela fight, GG. A RNG teve poucos momentos à frente do ouro, como a gente está vendo por esse gráfico, então, eu acho que faltou de fato a questão da 100 Thieves entender que eles poderiam ir mais para essas lutas que deixar o tempo passar era perigoso, porque chegaria uma hora que esse sustain da Seraphine, da Senna, não seria o suficiente para segurar tudo. É um pouco do tal do outscale, né, que a gente fala, então chegou um ponto que mesmo com o ouro à frente, a composição da RNG já estava com os itens que precisava, já conseguia jogar melhor do que a composição da 100 Thieves, mas é isso, 100 Thieves eliminada, a RNG continua brigando pelo CD1, para tentar sair com o primeiro lugar desse grupo D, e aqui o nosso destaque, inclusive, parabéns, porque o que jogou o Shao Hu, olha, ele teve duas lutas ali que ele fez chover. Duas palavras, né, parabéns. É isso, que coisa louca. E assim, ele começou 3 barra 0, já valendo o Vaunt e tudo mais, e mesmo assim o jogo ficou um pouquinho lento, né, não quiseram aplicar tanto essa vantagem porque o restante da equipe não conseguia seguir a força que o Shao Hu tinha, mas depois que o pessoal encostou um pouquinho nele, ele fez chover demais, cara, ganhava muito tempo, ele ocupava o time adversário por tempo demais, enquanto isso, a Sivir tava lá, da nota ataque, batendo, e o pessoal ou dava dano na Sivir, ou se preparava pra Kali, que tava ali invisível, e assim, ele jogou muito bem. dizer que eu gostei muito também do jogo do Wei, eu acho que no começo da partida, ele e o Ming arquitetaram muito de certas vantagens que foram colocadas em cima do Shao Hu, mas depois daquela luta que ele chega ali, ele causou 10 mil de ouro, 10 mil de ouro não, 10 mil de dano na luta, que foi bizarro. Shao Hu é um jogador assim, acima da média, tem que tomar cuidado com ele, ele fez a diferença nesse jogo. E agora sim, 100 Thieves que, como já falei, tá eliminada, mas esse jogo, dá um hype diferente pra encarar agora uma Genji? Um time que, por mais que eles não estejam aí nessa disputa, seria muito grande pra 100 Thieves vencer essa partida? Um hype diferente, eu acho que não dá, porque você acabou de ser desclassificado, acabou o sonho, você vai ter que jogar o showmatch, vai jogar ali só pra puxar o pé do pessoal, como a gente gosta de falar aqui no CBLOL, então, por outro lado, você pode se animar um pouquinho porque foi um bom jogo. Foi um bom jogo, mostra que, assim, o treino que eles trouxeram pra hoje, tá bom. Só que na balança, não tá suficiente. Na balança, na minha opinião, é desclassificada mais tarde. É nessa hora que o cara como eles tomam um truco, porque é aí que eles se enganam. Quer falar de showmatch, a gente tá falando de um time norte-americano nos Estados Unidos. Tem alguém que entende mais de showmatch do que eles? Beleza, beleza. Não existe, não existe. Tô com você, GSTV, eu acho que tem sim, eles vão, sai com confiança desse jogo. Ainda mais se alguém chegar pra eles agora e falar, gente, vocês estavam na frente nesse jogo. Vocês dominaram a RNG, principalmente nesse quesito. Vocês controlaram muito bem a visão de um lado, vocês travaram esse time. E a Gendee não teve uma boa primeira semana, fez um bom primeiro jogo hoje, mas a gente ainda não tá... Você tá totalmente confiante nessa Gendee ainda? Não, ainda não. É o que eu ia falar pro próximo jogo, inclusive. Esperar a Gendee provar pra gente um pouquinho mais, GSTV, porque já desde as primeiras partidas deles tá daquele jeito, não tá legal, não. Vamos fazer uma pequena pausa aqui antes desse próximo jogo. A Gendee que vem pra fazer a lição de casa contra a equipe da 100 Tears. Se não sai daí, a gente volta já já.